Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo do canal Jo Bela Flor e eu vim mostrar para vocês uns replantes que eu fiz aqui. Eu gravei pessoal, eu fazendo todo o replante, gravei essas bacias aqui cheinhas, essa aqui, essa da McDougall, essa do Cé do Voodoo. Eu gravei fazendo o replante, mas infelizmente eu acabei perdendo o vídeo. Aí eu vim gravar agora mostrando já tudo pronto, porque eu perdi a primeira parte do vídeo, então eu vou estar só mostrando e falando para vocês como que eu fiz, quanta mudinha deu, tá bom? Essa bacia aqui pessoal, estava tão cheia, eu queria muito que vocês vissem, ficou muito legal o vídeo, mas infelizmente eu perdi, acabei apagando umas coisas do meu celular e apaguei o vídeo junto. Essa bacia aqui estava repleta de planta, tipo, estava muito cheia. Para vocês terem uma ideia, estão vendo essas mudinhas aqui, deixa eu, olha só, abrir mais para vocês verem. Todas essas mudinhas, todas essas aqui do chão, que estão nas floreiras e vasos de bonsai, mais essas 15 mudinhas aqui nessa caixa, mais essas outras do lado e mais essas aqui, estavam todas nessa bacia aqui. Todas. Não tinha mais espaço para ela, ela já estava bem pequenininha, né? Não dava mais nem flor, porque com certeza a flor tentava sair, não tinha mais espaço. Então eu fiz todas essas mudinhas que eu acabei mostrando para vocês. Eu não tinha nem mais vaso para estar plantando, reaproveitei, olha, às vezes a gente diz que não planta uma plantinha porque não tem vaso, né? Mas olha aí, ó, em litro descartável, caixinha de leite, tudo eu fui reaproveitando até chegar meus vasos, que o vendedor vai estar passando aí, eles ficaram um tempo sem passar, então eu fiquei sem vasinhos, logo vai chegar. E essa McDougall aqui estava numa bacia de barro, vou pegar ali para vocês verem. Então essa McDougall ali estava nessa bacia, eu nem tirei a terra que ela estava, estava com essa terra aqui horrível, chega de estar branca de velha, fazia muito tempo que ela estava plantada nessa bacia. A bacia também precisa de uma pintura, né? Está bem feia, ó. E estava cheinha. Também vou mostrar para vocês as plantinhas, as mudinhas que estavam aqui dentro, ó. Aquelas três ali atrás, essas aqui, ó, estavam todas nessa bacia e todas essas aqui. Então não tinha mais espaço, as rosetas já estavam bem pequenininhas, estavam subindo uma por cima da outra, né? Então estava na hora de replantar. E o cédulo voodoo estava nesse vaso aqui, cheinho também, já estava ficando sem espaço. Eu mudei aqui, ó, olha, já começou a brotar. Porque esse cédulo aqui, pessoal, o voodoo, ele é bem complicado, assim, se você não está mudando ele. Quando ele começa a ficar feinho, você tem que trocar o substrato, tem que mudar ele, porque senão você perde a planta. Então quando ele está bem cheinho o vaso, que você vê que começa a ficar sequinho as folhinhas aqui, ó, debaixo, é que está na hora de trocar o substrato. Então desse voodoo, deu esse vaso aqui, deu essa cuiazinha aqui, ó, que eu deixei mais cheinha, porque daí eu vou ficar como uma atriz, né? Esses dois vasos maiores. E, olha aqui, ó, deu essa, esse, esse e mais essas 15 mudinhas aqui, ó. Várias mudinhas. Então deu todas essas mudas, pessoal. E com isso, eu também quero estar falando aí pra vocês que, porventura, tem uma suculenta na sua casa, comprou uma ou outra, né? E às vezes queira estar ganhando um dinheirinho aí, cacto e suculenta são plantas muito fáceis de cultivar e você pode estar revendendo. Porque, ó, tipo essas mudinhas aqui, assim que chegar meus vasos, que eu replantar para os vasinhos definitivos, que são esses aqui, ó, o pote número 11, pretinho assim, elas enraizando, crescendo um pouquinho, já coloco pra vender. E essas plantinhas aqui eu vou vendendo aos pouquinhos, né? Essas aqui também. Todas as vezes que eu faço mudinha, né? Eu tiro das minhas matrizes, quando eu mudo, faço mudinha e coloco pra venda. Com isso, eu posso estar comprando novas plantas. Com certeza vocês viram aí um vídeo que eu postei faz pouco tempo no canal, das plantinhas novas que eu comprei, né? Eu acho que o título do vídeo, agora não tô bem lembrada, mas é plantas novas e raras, né? Comprei umas plantinhas novas pra coleção, então eu tô sempre comprando plantas novas pra coleção. Mas, pessoal, é tudo fruto das minhas mesmas plantinhas, das minhas próprias plantas. Eu cuido delas, faço elas se desenvolverem. Olha só esse vaso aqui, ó. Olha aí, ó. Ele tá cheio, ele tá saindo pra fora. Olha aí, ó. Olha quanta raiz. Já tá na hora de replantar ele. Aqui eu tenho mais dessa plantinha aqui, olha só. Aqui eu tenho esse aqui que tá cheio. Então, com essas mesmas plantas aqui, eu vou fazendo mais mudinhas. E coloco pra venda. E com isso eu consigo comprar outras plantas que eu tenho desejo de comprar. E você pode transformar isso até numa fontezinha de renda. Claro, às vezes não dá muito dinheiro, né? Porque uma plantinha, às vezes, é muito barata. Mas você consegue juntar um dinheirinho. Então, é uma dica que eu tô deixando aí pra vocês. Que se você, por ventura, tem uma suculenta ou cultiva algum tipo de planta. E queira tá fazendo, às vezes, muda, né? E você pode tá vendendo e transformando isso, talvez, até num negócio. Tá bom, meus amores? Era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Pra você estar investindo numa plantinha. Cuidando de uma plantinha. Que, às vezes, você pode... Se você não quer vender, você pode doar pra alguém que gosta de planta. Pro teu vizinho, que, às vezes, não pode comprar, né? Você pode tá deixando alguma pessoa aí feliz. Como diz o Samuel, do canal Botânico no Apartamento. Presentei com plantas, né? Porque todo mundo gosta. Até ele diz um pouco mais a frase. Eu não tô bem lembrada agora. Mas planta é um ótimo presente. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.